tudo bem meus amigos vou fazer esse vídeo aqui rapidinho só para responder uma questão que algumas pessoas levantaram aí de como que é feita a fixação do pilar metálico na na fundação né porque ali a pessoa sai com um bloco né é ou às vezes um radier e como que fixa esse pilar metálico então eu não tenho vídeo eu tenho essa foto é para mostrar para vocês como que foi feito como que eu fiz né ali no bloco como vocês podem ver tem uma chapa que seria a chapa de transição o placa de transição eu tenho detalhamento desse projeto que depois eu posso estar mostrando né as dimensões dessa chapa do dos dos chumbadores etc mas como vocês podem ver tá ali o bloco pronto para ser concretado é a chapa já posicionada tá então é simples assim posiciona a chapa no bloco concreta e ali em cima da chapa é soldado o pé do pilar sem segredo sem sem mistério bom é isso pessoal se vocês quiserem saber do detalhamento desse de como foi feita essa chapa é só deixar aí nos comentários tá bom que eu na medida do possível vou respondendo e falando dos detalhes do tamanho do chumbador como que é feita a dobra como que que foi feito a espessura da chapa tá é a especificação de de como foi feita a solda no no pé do do pilar e é isso aí pessoal um abraço e até mais